Pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ó Pai amado, esta palavra que está inserida, esculpida nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7 e verso 8. Pai, nos firmamos agora nesta palavra, ó Pai, nos abraçamos a esta promessa, Pai amado, e as tuas promessas são fiéis, são verdadeiras, e nós nos agarramos a elas neste momento, ó Pai, para entrarmos diante de ti, na tua presença, diante do teu trono, Senhor amado, para clamar a ti, para pedir a ti, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, porque no nome de Jesus há todo poder, há toda autoridade, tudo foi entregue a ti, Senhor, tudo é teu, tudo pertence a ti, a tua palavra nos afirma nos Salmos 24, verso 1, ao Senhor, ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, os seus moradores, e tudo que nela se contém, tudo é teu, ó Pai. Então, neste momento, Senhor amado, diante de ti, nós estamos a rogar, a suplicar, a pedir, ó Pai, que o Senhor venha abrir uma porta para esta pessoa, que ela deseja, ó Pai, o objetivo dela é adquirir uma bicicleta, ó Pai querido, Pai eterno, para algumas pessoas isso é algo banal, mas para ela é o desejo do seu coração neste momento, ó Pai, ela adquirir uma bicicleta, ó Pai, eu não sei qual o estilo da bicicleta que ela quer, quem sabe, ó Pai, é uma bicicleta apenas para facilitar o seu deslocamento, ou quem sabe existe essa outra pessoa, ó Pai, que ela quer uma bicicleta para praticar algum esporte, para fazer alguma atividade, uma bicicleta mais aperfeiçoada, mais moderna, diferenciada, eu não sei, ó Pai, o que esta pessoa está precisando, necessitando, ela quer uma bicicleta, agora qual a bicicleta ela quer, tu sabes, ó Pai, porque ela está colocando diante de ti neste momento, ó Pai, Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, e nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, para neste momento, Pai querido, Pai eterno, rogar que o Senhor venha abrir esta porta para ela, ó Deus, abre a porta para ela adquirir, conseguir, ó Deus, este objeto, esta bicicleta, Pai querido, abre a porta agora, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, nós clamamos a ti, na autoridade do nome de Jesus, suplicamos a tua benevolência, o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia e a tua compaixão, olha para essa vida agora, Senhor, olha para esta pessoa, Pai, que está desejando no seu coração, ela tem este sonho, ela tem este objetivo, esta meta, este propósito, e ela coloca diante do Senhor, acreditando que o Senhor pode abrir esta porta para ela, que o Senhor pode dar a ela este bem, este objeto, ó Pai querido, então, neste momento, vem agora, ó Pai, abre a porta, ó Pai, abre a janela dos céus, ó Deus querido, e derrama das tuas ricas bênçãos sobre esta pessoa, e que ela consiga adquirir, ó Pai, isso que ela coloca diante de ti, este bem, este objeto, este sonho, ó Pai, que ela está almejando, ó Deus, na autoridade que há do nome de Jesus, ó Deus, ó Senhor, todo o poder foi te dado, Senhor Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, então, Pai, venha favorecer esta pessoa, abrindo esta porta, gente dela, em nome de Jesus, nós rogamos a ti nesta ocasião, abre a porta, Senhor, abre a porta, em nome de Jesus, ó Pai, abre a porta para ela adquirir esta bicicleta, conquistar esta bicicleta, ó Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, nós clamamos a ti, nós suplicamos a ti, ó Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, ó Pai, ó Pai, ela não consegue ver, consegue contemplar com seus olhos materiais, uma saída, uma porta, mas pelos olhos espirituais ela vê, por isso ela está aqui, diante deste vídeo de oração, olhando pelos olhos da fé, e como já diz o escritor aos hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, verso 1, ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se vê, ó Pai, ela está convicta, não está vendo, mas está tendo a convicção que o Senhor vai agraciar a ela com este presente, então Pai, abre a porta, abre a porta, Pai, em nome de Jesus. Amém.